A BUSO ESPIRITUAL Exatamente para gerar entendimento Gerar percepção E dizer para você Que o Senhor Jesus, Ele te ama E Ele te ama como você é E por poder e por ação dEle Aquilo que não estiver legal Certamente será transformado e ficará E tem que ficar legal É para Ele Para Ele, para o Senhor Jesus Gente, é tão bacana, né? Quando a gente começa a pensar em Jesus Como Ele é As coisas que Ele fazia E como Ele era criticado Até porque Ele fazia, né? Porque dizia Gente, o que é isso? Tu vai te meter lá? O que é que você vai fazer Na casa dos cobradores de impostos? Você não tem que ficar lá? Você é santo? Como se isso fosse Efetivamente sinal de santidade, né? Gente, como é que a gente pode identificar O que caracteriza Essa coisa do abusador espiritual? Ele é orgulhoso Ele é Megalomaníaco Não tem uma visão Ampla Do que significa Servir o próximo Ele quer ser servido o tempo todo, né? E Eu diria assim É uma lista tão Tão vasta Mas eu só queria sinalizar Esses três Porque A gente acaba percebendo Atitudes, assim De muita arrogância, né? De pessoas que Enfim, querem ser servidas o tempo todo E há O perigo, tá? Em que Muitas das vezes Na maioria das vezes Os fiéis Não percebem Essa arrogância E essa vaidade Porque as vezes A arrogância É escondida Atrás daquela palavra Mansa Mas assim O O O foco dele Nunca está A palavra certa É em servir Mostra, Raquel Eu gostei da palavra Gostei que você falou Da forma Mansa É manso Desde o momento Que não Que você Discorde dele Exatamente É, é Se você discordar A mansidão vai embora Eu acho que Eu costumo Pensar Da forma como Eu tenho vivido Nos dias de hoje Porque o meu trabalho É muito público Não é muito Quatro paredes É mais na externa Ou seja Eu costumo dizer Que eu prego O reino dos céus Porque Jesus Quando ele chegou Ele já chegou Mandando bala Nos fariseus Eu costumo dizer Que nós estamos vivendo Dois mil anos atrás A mesma hipocrisia Evangélica Entre aspas De todo mundo É evangélico E todo mundo É evangélico Por quê? Você não diz mais Que você vai A igreja Você vai ao templo Você vai lá Você vai à igreja Já começa errado Vai ao templo Vai à reunião De 40 anos As pessoas foram mudando As nominaculaturas Foram mudando Então eu costumo dizer Que nem as ovelhas Que erram Quem erra São os líderes Quem erra São os líderes Os líderes Que são arrogantes Os líderes Que são donos Do curral Os líderes Que entram numa Dizer pra você O que eles devem fazer Então ele cria Uma disciplina Na sua igreja E diz assim Se você não andar Dentro dos ditames Que eu coloquei aqui Que a maioria deles São austérios Se eu falei errado Meu querido Então Você está fora Você está fora Eu costumo entender Que hoje A igreja Virou partido político Eu não gosto do PT Eu não gosto do PSDB Eu não gosto disso Não gosto daquilo É a mesma coisa Ah você é de onde? Você está lá Ah então você não prega Na minha igreja Porque você difere de mim Entendeu como é que é As pessoas não querem Pensar no reino Então esse é o perfil De homens Que se dizem homens de Deus Que hoje está Inclusive ensinando ódio Inclusive ensinando Jesus falou assim Se bater na tua face Você tem que virar outra Aí ele fala assim Não, não, não Não é assim Aqui comigo não Aqui comigo o negócio é diferente Essa é uma das características Bem marcantes De um abusador espiritual Entendeu? Ele não aceita ser contestado O que ele diz Está valendo Ele não consegue chegar Mesmo que a Bíblia diga diferente E pedir perdão Ele não consegue pedir perdão E outra coisa É o teatro Sabe? O cara chora no púlpito Ele fala bonitinho Como a pastora falou Ele Mas quando ele desce do púlpito Você não consegue nem falar com ele A vida O script Não bate com a real Nunca bate Como é que a gente pode lidar Com um líder Que é um abusador espiritual Queria compartilhar com vocês Dois depoimentos Que eu vi Que um dizia A pessoa dizia o seguinte Que a discipuladora Disse que ela seria excluída Da igreja Porque ela não estava Se rendendo a liderança Como ela não se rendia a liderança Ela estava sendo entregue A satanás Como ela não se rendia a liderança Ela estava sendo entregue A satanás Essa pessoa Ela ficou tão abatida Com essa questão Que ela se suicidou Meu Deus Típico abuso Eu não queria estar na pele Desse cara Que inventou essa história Não Faz sentido Um líder espiritual Ele entregar Uma pessoa a satanás Por qualquer motivo Ou porque ela Não obedeça a ele Ou porque ela não cumpra Alguma das regras Da denominação Ainda que ela Esteja em pecado Faz sentido Se entregar Um membro da igreja Satanás Dentro que você colocou Celeste Realmente é algo Que choca a gente Até porque Na caminhada Com as pessoas Você vai conhecer A pessoa Tem pessoas Que elas tem Fragilidades Elas são Elas são Elas tem limitações Elas podem ter Traumas E se você Não souber lidar Com elas Você pode ferir As pessoas Às vezes Às vezes a pessoa Está passando Por um processo Depressivo Se você está Andando com uma pessoa E não está Entrando na vida Dela Você é capaz De fazer isso aí De uma fala Sua Levar a pessoa A uma atitude Como essa Radical E também tem o liderado Não vamos também Esquecer Desse detalhe Que tem liderado Que é espinhudo Gente Eu sei disso E vocês também Já devem saber Tem gente Que você Dá de comer Dá de comer Você está ali Mas o bichinho Ele não perde tempo Toda oportunidade Que você deixa A mão estendida Ele morde Tua mão Mas gente Isso faz parte Também Do ministério Porque quem cuida De ovelha Tem que saber Que Nem todas Eu acho que Quase nenhuma Vem com lacinho Cor de rosa No pescocinho E com perfume E sem carrapato Eu gosto de E sem carrapicho A maioria Vem que vem Vem danado Então o que Que você tem que fazer Em primeiro lugar Você tem que estar Cheio Do fruto Do espírito Que muita gente Hoje não quer buscar O povo Quer buscar Operações Do espírito Poder Do espírito Para fazer Reteté Para fazer Fazer Fordunço Bem claro Sou pentecostal Sou assembleiana Adoro As manifestações Do espírito Santo de Deus Mas isso Tem que servir Para edificação Da igreja Do corpo de Cristo E não para a minha Promoção pessoal A gente não está Falando aqui Que Não está Incentivando Também Ninguém A desacatar Desrespeitar Nada disso Então se você está Cheio do espírito Santo Do fruto Do espírito Você tem Mancidão Você tem Temperança Porque tem Hora que dá Vontade De mandar A pessoa Calar Tem hora que dá Vontade De falar assim Vai catar Coquinho Na praia Mas o que você faz Você fala Senhor Tenho de misericórdia Me dá sabedoria Para lidar com essa criatura E você Como uma liderança Instituída Por Deus Gente Deus dá sabedoria No início Foi dito Conhecereis a verdade A verdade Vos libertará Jesus chega E repreende Algumas pessoas E dizem Não Vocês não conhecem As escrituras Vocês conhecessem As escrituras Ou seja Existem momentos Um grupo Ou seja Nós somos líderes Aqui Então quando uma pessoa Quer vir trabalhar Eu tive agora Agora há pouco tempo Um dos meus guitarristas Tivemos uma discussão Falei Querido Você está disponível A andar comigo Então você coloca Os parâmetros É assim 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 Assado Você quer andar comigo Jesus também fez isso Aquele que quiser Vim após mim Negue-se a si mesmo Então ele já deu Parâmetros Concorda? Interessante É a bússola Se você quiser me seguir Negue-se a si mesmo Faz assim Assim Assado Se você não quiser Entendeu? O problema é seu Se você quer estar Debaixo da orientação Eu gosto de dizer O Salmo 91 Que a gente gosta Todo mundo Abre até a Bíblia Aquele que habita No esconderijo Quem é que habita No esconderijo Hoje Entre astras Instrucionalmente falando Quando a gente fala Que a igreja é igreja Nós estamos entendendo isso Porque tem poucas pessoas Inclusive Que acham que a igreja É aquele local Não A igreja somos nós A igreja de Cristo É única As forças do inferno Não prevalecerá Contra a igreja do Senhor Jesus Cristo De novo No sermão do monte Ele falou assim Convém que estas coisas Aconteçam Convém que essas coisas O que? Os falsos profetas Os falsos apóstolos Os falsos bíspos Falsos pastores Ezequiel fala sobre isso Eu tenho música sobre isso Que as vezes Quando você termina de tocar O cara fala assim Tu não vai tocar Mas aqui não Por que você não vai tocar? Porque você feriu o cara Porque ele está fazendo Aquilo ali errado Você tirou a máscara Você está entendendo? Você não vai pregar mais aqui Sabe por que você não vai pregar? É porque você falou a verdade Eu queria dar um outro exemplo Que a gente viu Sobre postura de líderes Que são líderes Que praticam Essa questão Do abuso espiritual Uma situação Em que um casal Sendo atendido Na igreja Eles colocaram Que Numa outra igreja Saíram de uma igreja Estavam buscando Se readaptar E eles colocaram o seguinte O líder Anterior Chegava a dizer Até quantas vezes Esse casal Devia se relacionar Sexualmente Durante a semana Para que eles Pudessem estar vivendo Em santidade Isso faz sentido? Nenhum Nenhum Isso aí é discrepância Não tem nem palavras Para o negócio mesmo A Bíblia diz que O casal Um não deve privar o outro Para não dar lugar A tentação A queda E a Bíblia Só orienta De comum acordo Ou seja Entre os dois Não existe liderança E não existe outra pessoa Que eles De comum acordo Se privem Ou não Para Um projeto De oração Mas tem que estar Mas tem que estar os dois Em concordância Isso é regra básica Não adianta uma mulher Vou fazer jejum Um mês Vou fazer jejum E o marido Ah que se vive Deus toma conta dele E esse jejum Pelo amor De Deus Não existe Vocês todos são líderes São pastores Como lidar Com uma liderança Como lidar Como uma pessoa Como lidar O membro da igreja Com esse líder Que tem Essas características O que eu vejo Também Celeste É que Qualquer pessoa Que se torna líder Ou que é um líder Ela precisa prestar contas A outro E uma das características De um abusador É que ele não presta contas Para ninguém Ele não Ele não expõe Ele não fala Dos seus defeitos Ele não se abre A ninguém E isso traz a doença O líder Precisa prestar conta A outro Ele tem que Ele tem que ser averiguado Ele tem que ser Orientado Nas suas falhas Alguém que chegue Para ele e fale Querido Você errou Você falhou Você não deveria Agir dessa forma Mas quem é que está Ouvindo isso Né William Quem está aberto Para isso A gente se conhece Há um bom tempo Parece que foi ontem Porque amigo é assim Mas poxa Queria conversar contigo Vocês vão trocar ideias Conversar Meu irmão Aquilo que eu vi você fazendo Não é bom E você ter a cara E a coragem Vamos dizer assim De chegar no púlpito Às vezes E falar Irmão Eu vacilei Eu falhei com vocês Nesse sentido É raro Você ver um homem de Deus Fazer isso hoje Será que é por isso Que Jesus escolheu Doze discípulos Para estarem com ele Para poder compartilhar Ele Lógico Ele estava preparando Esses discípulos Para darem prosseguimento Alguém Por exemplo Eu vou usar um exemplo Que o William citou aqui Sobre a ceia O momento da ceia Que Jesus lava os pés Só que é o seguinte Naquele momento de ceia Os discípulos estavam discutindo Entre eles Quem seria o maior É verdade Jesus propondo Algo completamente Oposto Eles estavam discutindo Quem ia tomar o lugar dele Se ele está falando Que vai partir Opa Ele vai partir Opa Alguém tem que encabeçar O vinhado Ele vai encabeçar Um negócio aqui Naquela ceia Aconteceu várias coisas É Entendeu Inclusive o desmascaramento Daquele que ia trair Se ele queria trair Jesus Entendeu E Jesus levou até o fim Não E às vezes você vai levar O traidor contigo Até o fim Isso que você está colocando E não excluiu E não excluiu E não excluiu Aí você percebe Alguém Que não abusa espiritualmente É De alguém Que o trairia É Ele simplesmente Trata com afeto Com amor e com serviço E ele sabia E ele sabia Ele sabia Que aquele era Ele fala Vai e faz o que você tem que fazer Exatamente Queridos então Vou para o nosso intervalo Que eu já preciso ir para o intervalo Já passei do tempo de ir E eu queria que no próximo bloco A gente pudesse falar a respeito De como solucionar Como resolver isso Como enfrentar essa questão E poder resolver isso De forma que as pessoas Não se afastem de Deus Mas que elas possam encontrar Cada vez mais E vivenciar cada vez mais O amor de Deus Não sejam atingidas Por essas lideranças Tá bom Vamos para o intervalo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Cante Alegria De receber Fete